Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a música Batatinha Frita 1, 2, 3 da série Round 6, ou Round 6, ou sei lá qual é o nome dessa série assustadora que vocês não devem assistir, mas eu sei que muitos estão assistindo e porque eu estou postando essa música aqui só pra ter visualização Então vamos lá, Batatinha Frita Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal se você é novo, pois temos vídeos de segunda a sexta E se você quiser pedir a sua música, joanir.com.br E se você quiser ter uma aula comigo, joanir.com.br Nos vemos no próximo vídeo